Eu sou o Daniel aqui, da TV Oficina, junto com o Alceu Valença. Alceu Valença, um jogo rápido aqui, passa pra gente. Você que é uma pessoa que representa muito a cultura brasileira, pra todos nós, e no exterior, diz uma coisa pra mim. Planos futuros, o que você está planejando? Tem mais novidades aí, tem mais cultura de todo esse baú aí que você tem? Como é que você está? Estou lançando um disco agora chamado Ciranda Maurícia, que está saindo pela Biscoito Fino agora, no ano que vem. Em janeiro, exatamente janeiro. Essa é a novidade. Muito bacana. Você que já viajou o mundo, fez show em vários locais, Brasil, viu muita coisa, viu muita gente. A Oficina de Estudante é um cursinho pré-vestibular, e tem muitos alunos ali que estão agora concorrendo a vagas na faculdade pra seguir uma carreira. O que você espera desses jovens que estão entrando no mercado de trabalho, de tudo que você viu por aí, o que você pede pra eles, o que você espera dessa, digamos, nova geração? Porra, vamos dizer, o país faz de educação. Então, é nós que conseguimos chegar, eu também sou formado em direito, mas nós conseguimos cursar a universidade, nós temos um compromisso muito sério com a nossa nação, e também, é um curso universitário, também ele proporciona uma boa vida pra quem o tem. Legal, queria só se mandar um recadinho pro pessoal da Oficina, que vai estar prestando vestibular e vestibulares concorridos. Então, se mandar um abraço pro pessoal da Oficina, tá aí o microfone à vontade. Ali, pessoal da Oficina, É, tudo de bom pra vocês, agora muita sorte nesse festival lá, tá? Bom, eu sou o Daniel, direto pra TV Oficina. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí